A luz resplandeceu em plena escuridão Jamais irão as trevas vencer o seu clarão A luz resplandeceu em plena escuridão Jamais irão as trevas vencer o seu clarão De tudo existe um começo E no começo de tudo Era o verbo, sim, o verbo Pelo qual existe tudo Voltado pra Deus estava O verbo que era Deus E nada de quanto existe Sem Ele aparecer É nele que estava a vida A vida que é a luz dos homens A luz nas trevas resplende E as trevas não compreendem A luz resplandeceu em plena escuridão Jamais irão as trevas vencer o seu clarão A luz resplandeceu em plena escuridão Jamais irão as trevas vencer o seu clarão A luz resplandeceu em plena escuridão A luz resplandeceu em plena escuridão E a luz resplandeceu em plena escuridão